Estou aqui na glamourosa central de vendas da EP2 Empreendimentos Imobiliários com o Sérgio. Vamos falar do Domus Day, empreendimento que tem uma figura aqui, duas imagens, uma fachada diferenciada. Exato, Márcio. O Domus Day fica localizado na rua Miguel Mate, esquina com a rua Antônio Bittencourt. Foi arquitetado para surpreender. São 27 andares, 7 apartamentos tipo com 95 metros quadrados, 7 apartamentos tipo duplex com 140 metros quadrados, 3 suítes, lavabo, amplo living, cozinha e área de gourmet, ou furô, pele de vidro, duas vagas de garagem. É um projeto totalmente inovador. E a área de lazer está lá nas alturas, no meio do prédio. Exato. Outro ponto de destaque é a área de lazer que fica localizada no 12º e 13º andar. Com piscina adulto, lounge para descanso, deck, salão de festa, academia, bar com churrasqueira. Ele veio realmente para surpreender a todos em todos os pontos de vista. Conheça o Domus Day e os outros empreendimentos da EP2, deixando a nossa região mais linda.